Kelly, tô conhecendo uma varoa aqui, benção pura. Aleluia, vaso! Fala pra mim qual o nome da benção. Kelly é a Amandinha. Forte demais, tremendo. Varão, vigia. Amandinha? Amandinha é laço. Amandinha não presta. Foge? Misericórdia, Kelly. Eu tava sentindo, por isso que eu tava sentindo um mistério diferente. Vou ficar de vigilância. É o Jacinto novamente. Misericórdia, ela tava enganando todo mundo na igreja. Eita treva, olha o que aconteceu. Desviada, infeliz, volta. Volta, treva. Ela era cheia da unção, até no vestir. Jogava o coque lá pro alto, pro diabo fugir. Na igreja era uma santinha, mulher de oração. Mas era tudo uma mentira. Vigia, meu irmão. É roupa curta, saltinho, decote, batom. Tá desviada, menina, perdeu a visão. Eu vou expulsar o cão de você. Tu tem é que se converter. Eu vou expulsar o cão de você. Tu tem é que se converter. É o Jacinto novamente. Misericórdia, ela tava enganando todo mundo na igreja. Eita treva, olha o que aconteceu. Ela era cheia da unção, até no vestir. Jogava o coque lá pro alto, pro diabo fugir. Na igreja era uma santinha, mulher de oração. Mas era tudo uma mentira. Vigia, meu irmão. É roupa curta, saltinho, decote, batom. Tá desviada, menina, perdeu a visão. Eu vou expulsar o cão de você. Tu tem é que se converter. Eu vou expulsar o cão de você. Tu tem é que se converter. Eu vou expulsar o cão de você. Tu tem é que se converter. Eu vou expulsar o cão de você. Tu tem é que se converter. Eu acredito que você se acredita Sai dela inimigo, misericórdia Alegra ali, já tá pronto, é só postar Pra nós sermos mais um canal cristão Com um milhão de inscritos, isso vai ser forte demais Então ajuda se inscrevendo aqui no botão vermelho Mandando pros seus amigos, manda esse vídeo pra aquela desviada Aquela amiga sua, que tô brincando Manda pra desviada não, manda pra todo mundo E me siga lá nas minhas redes sociais, Vini do Tô Solto O Instagram tá aqui, Facebook, no box de informação Gente, esse vídeo teve a participação Da minha amiga Tati Nascimento O Facebook dela vai estar aqui embaixo, ela canta Que nem um canário, é do fogo, a menina é do manto Não é desviada não, segue lá ela também E é isso aí galera, assista os nossos últimos vídeos Tá aqui ó, gente, esse vídeo aqui ó Também é pra desviar, falou, Deus abençoe É nóis, fui!